A Escola Chujutsu nos informou que nessa mansão mal-assombrada das mais perversidades nefastas nocivas Encontraremos maldições de nível especial, cocô super sad, jingo de blue, versa e tamabuf, poder proibido E você vai entrar aí sem um plano de ataque? Eu tenho um plano Que plano? Ter um plano Oh beleza, pelo menos estaremos juntas né? Claro, você vai lá exorcizar a maldição, enquanto isso eu seguro a porta Ué, mas a gente não ia estar juntas? Ah, tamo junto, só o trampo que não tá balanceado Eu nasci pobre, mas não nasci otário Quando a loja já terminou o showzinho, você corre pra uma menininha Eu sou uma menininha Eita Então você corre como um garotinho Satoru, Satoru, essa foi esse Claro que foi, melhor funcionária Mas eu que fiz toda a parte difícil E o que é isso aí atrás de você? Ah, deve ser a puta da sua mãe Uh, finalmente botei pra fora essa lombriga E a privada depois disso, como é que ficou? You are special Oh, só entre nós aqui Qual é a do diretor? Rapaz, acho que é Cris da meia-idade Meia-idade? Esses dias foi com a minha tatarabó Fazer feira, bati com ele Ele vira pra ela e sobe Nossa, como você cresceu Por que será que ele não assume que tá gargada, não? Fica fazendo aquele escorte e cabendo na régua Que engana quem? Deve ser pra eu pegar mulher E ele pega a mulher? Oxi, o véi tava dando em cima da Cláudia esses dias E como é que você sabe? Ela me disse que não tava conseguindo dormir com o barulho Ai, lobo mau E ele tá tão imprevisível Nem me fale Certeza que se ele entrasse aqui agora eu ia falar Geto Satoru Cês não são puta pra ganhar a vida pegando em bola Vão trabalhar Mas enfim, cada um é cada um, hein? É, sem querer julgar também, né? Claro Isso aí, isso aí Eu não sou nem de querer saber da vida dos outros Geto Satoru Cês não são puta pra ganhar a vida pegando em bola Vão trabalhar Cês estavam falando mal de mim de novo Foi o Geto Mentira, eu nunca falei das vezes Eu vou exterminar todos os humanos Quê? Quem? Hã? Oi? Quê? Como? Hã? Hein? Hein? Pensa rápido A missão de vocês é pegar a menina Não, de uma forma maliciosa Legal pro cabeça de Bagley Pra ele prolongar a vida E não ir parar no auspício Penderam? Não VAMORA Tá bom Tá muito dispensado? Só depois que alguém me ensinar a instalar o Baidu Vai nos antivírus, amém Se deseja sair do modo ciego H Clique na seguinte Esse polvo que toma banho de chinelo Pra mim é muito estranho Eu tomo banho de água mesmo Olha o caminhado, ela é mente Até eu passo bem lento Pica de jumento Porte seco Porque o animador tava com pressa Qual é, cara? Tá indo sozinho por quê? Já tá na hora de eu arranjar um ego pra mim Sou mais bonito do bote? Depois de Satoru Goja, claro Ah Quer que eu te passe um papo infalível? Não Tô de boa Opa, gatinha Voltou com o ex, foi? Não, por quê? E esse mundão aí? Não funcionou! Tudo isso? Se ela cair vai atrapalhar o trânsito Ué, vai salvar ela só por isso? Não é só porque eu tenho uma seca que eu vou passar pano pra infração Eu vou rapidá-lo e você não pode me impedir Você pode até ter me capturado, mas nunca impedirá o meu fiel escoteiro Ele se parece com esse cara Me impediram A corrida está acirrada e o número 3 está na linha herança Essa tá no papo O número 3 já venceu O número 5 se aproxima do número 3 O número 3 já venceu, já venceu, já venceu Ih, o número 3 se fuder Ah, mas que merda Se eu tivesse um filho ia apanhar tanto quando eu chegasse em casa Cansa de perder, não? Cansa o nem de perder as noites em claro com a sua irmã Cansa o nem de ganhar os dias em escuro com teu pai O que, pô? O que que cê veio fazer aqui? Tem uma quest pra você aí Ah, eu já tô sabendo Mas, 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 como que tu já sabe? Não é a missão de matar a garota lá? Sim, mas mas quem tá acompanhando ela é o bojo Eu tenho 24 horas e blá, blá, blá Porra, mas meu único papel nesse anime é te informar as coisas E tu já sabe? Fui nerfadaço, família Tudo isso? A gente aqui dando nosso máximo enquanto ela fica na preguiça É mole uma coisa dessa Tá esperando um beijo? Bom dia, raio de sol Apagou legal, hein? Eu vim com que fupando há 27 vezes Tigresa! Fique parada, tigresa! Eu sou o dragão guerreiro! Eu que me lasco pra salvar o conjo que apanha de mulher bonita De busca matar todo mundo, não venha a clamar, não! Aí, se liga no palco que eu capturei! Fofa Se liga no palco que eu capturei! Peraí, esse não é o seu? É Empregada, você tava aonde quando esses dois me sequestraram? Ih, você é demitida! Não é nada, ela é fraca! Falta ódio Falta ódio? Vocês não entenderam, plebeus! O que eu quiser, posso ter! Porque meu poder é inalcançável! Eu sou o futuro! Sou receptáculo do Master Tegen! Eu sou... Eu sou o Jujutsu Kaisen! E eu se dar uma campanhota com uma mão só! Bravo! Uh, será que eu consigo também? Se quiser sim, mano! Perderam o perigo da nação! Segura a onda, bebê! Você tá se achando muito, mas você quer ver que eu também salvo das coisas? Daqui a pouco você vai dizer o quê? Que vai ter que ir pra escola! Não, chegando na escola vão ter que dar em cima de mim, porque, né? Gostoso! Ah, o futuro lindo! E provavelmente, depois disso, vai vir uns caras caçando a gente, porque você tá valendo 30 milhões! Como é que é? É, 30 milhões! Vão ser os 30 milhões mais fáceis de toda a minha vida! Eu tô até salivando! Vou comer um milhão no almoço, outro na janta, depois o ensopado! Como ouço acertar o saco do homem saco! O homem-aranha foi mordido por uma aranha, o homem-libélula foi mordido por uma libélula! E você? Foi mordido pelo quê? Eu fui mordido por um golfinho! Hã? Ô, no caso, tem um mané que fugiu daqui, ele deve tá indo aí pegar vocês! Oh, meu herói! Se você não fala, eu nunca queria perceber! Eu sou um saco de Shurtinger? Ou será que não? Eu posso ser todos eles, mas também posso ser nenhum deles! Talvez eu nem assisto, tá ligado? Mas se pensar eu faço! Tá lá, tá no saco, na cara! O cara é muito gay! Talvez o mais gay do anime! Depois de Satoru Goja, é claro! Mas se pensar no fato que a lei da relatividade considera irre... Merde! Irrelevantes as posições fixas de cada objeto! A única física que eu gostava na escola era educação física! Cada dia o Brasil fica mais neibá e menos professor! KattGPT faz uma frase de efeito foda para fim de vilão! Nasidas do Mal, nasce a redenção da justiça! Salsicha! Estamos quase chegando! Cara, sabe uma coisa que eu gosto pra caralho? O quê, velho? Pizza! Forte, forte, bom, bom! Mas prefiro pastel! Pastelão! Sim, pastel é bom! Mas é um bagulho que eu faço 4 meses sem comer suave, tá ligado? Pensa não, se não tiver uma vez na semana, já que com abstinência... Essa faca está entre seu pulmão e seu coração. Caso se mova um milímetro sequer, irá sangrar até a morte. Não, porque com a borda recheada de cheddar fica bem menos queimada, tá ligado? Ah, não! Aí cê tem um ponto. Ih, falar pra vocês, não é curto, mas borda é queimada. Hum, ele gosta. Não, pô, sem maldade. Fica crocante e dar um saborzinho mais acentinho que eu curto pra caraca. Ah, bom. E exterminar todos os humanos? Cês curtem? Oi? Oi? Que? Hã? Que? Como? Hã? Hein? N-n-n-não muda de assunto, não! Quem é você, maluco? Meu nome é Seu Dé. Seu Dé? Como? Tudo isso de fila da puta! Passou perto de quase pegar. E essa facada? É agora que cê morre? Passa ruim, não quebra, lindão. Essa não é a primeira espada que enfia o insator, Gojo. Comparada a pontuda, tenho talento. Isso é? Olha pra gracinha. É que eu já vi. Seu pai de calcinha! Desviei! Hã! Desviei de novo! Hã! 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 Esquivo! Esquivo! Mas eu nem tô atacando! Cortei o cabelo, gostaram? Hã! Aê, Toad! Tem vaga de emprego aí, cê quer? Emprego de quê? Bola de demolição! Bola de demolição! Hã! Uhul! Hã! E só não te dou outra puta... Hã! Fatality! Sinta em mal, Juvenal! Gastei especial a todo! Hã! Dei uma barata ali do tamanho do meu antifrado! Mas ainda bem que minha barreira é feita de SPP! Terrível contra os inseto! Contra os insetos! In-se-tos! Hã! Essa aqui tu morreu? Será que eu morri? Hã! E agora, já morreu? Oh, que inevitável, o seu crime não tem opcional E agora, já morreu? Saideira, vai Jack, a gente já chegou Morreu É, agora ele tá bem morto Chegamos, daqui é só ir seguindo a marginal Desce o chopp da tua pé Já tá em casa Ou tu pode, sei lá Desistir dessa ideia de merda, né, ô burra do caralho Quer saber? É isso aí Esse espetáculo é um caralho Vou ser feliz, eu tenho muito pra viver da vida ainda Vou aproveitar pra fazer tudo o que eu sempre quis Grandes coisões O que será que essa criatura tem pra fazer de boa na vida? Vou experimentar beijos na boca Pera aí, o quê? Fazer todas as baixarias, envergonhices e decências possíveis Eita, rapaz E exclusivamente com um cara de cabelo longo, preso, alargador e quem salta o feitiço Aí talvez a humanidade não seja tua macaca assim Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Como você sabia? Sabia do que eu sabia? Você sabe do que sabia porque se não soubesse eu saberia que você não sabe Se eu soubesse que sabia que você não sabe Que sei que não saberia sobre saber, você sabe que saberia Lagrão, cai um laser Ciclopta no gancho Fantasma com bosta de estima Eu sou bonita Eu não julgo uma dama pela beleza Mas sim pelo tamanho dos peitos Hoje é o churrasco réde Faz o L nessa porra Se era o meu pão mais forte Eu jogo Pokémon Go Você joga Power Não, nós não somos iguais Eu sou muito foda vel O poderoso O homem mais bravo desse anime inteiro Depois de Satoru Gochi, é claro Toma Toda vez, cada vez mata a cabeça Não sei por que fazer mortas transparentes Falta Fez o serviço Que verdade é dever cumprido Eita morra O que que é isso aqui? Ué, a verdade é a morta Eu disse morta Morta Então, tá até gelada já Puta que marinho Vou montar a dentadura Eu queria que trouxesse a porta A imagem que te mostrei de uma porta Muito bonita e visível Atrás da guria Traga a porta Pudeu Vou jogar esse corpo pela janela Desliga as câmeras Ai, a camada de Antônio Tá pegando fogo Se eu vejo o arrombado daqueles que diz Ai, mas eu prefiro calor Que trem Mato sem pensar duas vezes Dá pra fazer churrasco no frio? Fala pra mim Como é, amigo? É o prazer de tomar água gelada no frio? Responde! Argumenta, é coisa de boiola Eu tinha... Tive tirado um dia de folga Depois do nosso date Queria passar o dia largado Dormindo Parecendo defunto, tá ligado? Oito e meia da manhã Ouço música vindo do vizinho Deve tá lavando louça, né? Pensei Não sou daqueles mal comidos Que reclamam de tudo Mas puta Que pariu Que louça grande do caralho É essa que dura o dia todo? Aquele sádico Torturador Só bota o sardanejo o dia todo Mas que porra é essa? Parecia a mesma música em Lupin Essa é corno, bebida e carro Corno, bebida e carro Corno, bebida e carro Cadê o rap do Zoro Quando se precisa dele? Consumi tanto essa porra Que aprendi até o paradoxo Do Eduardo Costa Não sei se você viu Ele acaba de ser encontrado morto Dentro da buceta Ficou muito tempo sem beber pinga Tão ouvindo? Ah, silêncio No baianá PENDAO! 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 PENDAO!